Quando eu morrer Não quero flores, nem coroa com espinho Só quero choro de flauta, violão e cavaquinho Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Se existe alma, se há outra encarnação Eu queria que a mulata sabateasse no meu caixão Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Meus inimigos que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma vida amarela, gravada com o nome dela Meus inimigos que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim Pá, 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 pá Vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim